Olá pessoal, quero mostrar um arraizamento de algumas das minhas orquídeas. Depois que passou a temporada da florada dessa espécie de orquídea aqui no meu espaço, algumas delas murcharam bastante as folhas e também as flores dela não durou o tempo que costuma durar, porque tivemos um calor muito forte aqui, teve um hormasso muito quente, e acabou atrapalhando um pouco o desenvolvimento dessa espécie de orquídea. Mas o que eu quero mostrar essa daqui hoje é que ela está com um arraizamento muito perfeito. Eu costumo plantar ela no vidro. Olha esses brotinhos novos aqui, com essas raizinhas novas que brotaram das outras raízes. Olha esse enraizamento, ela está plantada em pedra, pedra brita, um mix de pedra aí, né? Tem um pouco de carvão, tem também substrato. E observe que ela está com uma brotação de raiz muito linda. Por causa do calor aqui, eu coloco esfagno, né? Por cima, para ajudar na umidade, porque aqui é muito quente, venta bastante e está chovendo pouco. E lembrando que eu molho também com a borracha, deixo bem encharcado, porque ela está plantada nesses vidros aqui. Então, cada dois, três dias tem que molhar. E esse vidro não segura a água. Alguns deles seguram, mas bem pouquinho. Então, está aí, ó, esse enraizamento. E esse vegetal mega lindo, né? Desse vidro. Quero mostrar outra que está plantada no caco de telha. Aí, eu tenho essa que está plantada no caco de telha. Também está vindo brotação de raízes nova, está bem desenvolvido. Essa muda aqui é uma muda. E já fiz quatro tentativas com ela, para ela poder, né, vir em folhinha nova, ó. Está vendo? Folhinha nova. Folhas novas. Então, um pouquinho, está mais durinha, mais firminha as folhas. Porque as folhas que ela veio, já tem mais de ano, que essa planta está comigo aqui no meu espaço. E as folhas que veio nela, já caiu várias. E com essas tentativas que eu fiz, já coloquei ela numa pet, com pedra brita e mais algumas pedras, carvão, esfagno. Não tive sucesso. Aí, mudei para um vaso de barro. Também fiz a mesma adaptação. Também continuou com as folhas murchas, não teve sucesso. Já coloquei ela hidroponia também, que é quando eu fiz com a pedra, né, brita. Uma semi-hidroponia também não deu certo. Coloquei no vidro, igual eu coloquei as outras, também não funcionou. E agora, por último, quando eu já estava pensando em desistir, ela começou a sair um brutinho novo. Achei até que era uma haste floral. Aí, fiquei aguardando para ver. Era uma raiz. As folhas dela não estão muito bonitas, mas o que está vindo agora está mais bonita. Já não tem muita folha murcha mais. E observe que o enraizamento dela está, ó, né, acredito que agora vai dar certo. Então, ela está plantada numa garrafa pet. Furei um pouquinho lá, para poder ficar um pouquinho de água no fundo. Aqui está meio ruim para filmar, está ficando a tarde já, então fica meio ruim para a imagem. Aí, observe que a raiz dela aqui, ó, estou focando um pouquinho aqui na raiz. Ela está plantada somente no caco de telha. Ela está somente no caco de telha, com alguns esfagno por cima, para ajudar na umidade, para ver se ela, né, se ela brotava. A raiz dela já era um pouco, assim, meio estranha, né, parecendo que perdeu a beleza. Mas agora, com esse enraizamento, ela começou a ficar linda, ó, começou a raiz ali, ó, vem descendo. Ela bifocou lá, para lá tem outra raiz, né, essa outra aqui embaixo. Então, ó, é um... Acho que deu muito certo, né? Vamos ver o que vai acontecer. As folhas já não estão mais mole, igual estava, já está firminha. E estou esperando o resultado dessa minha orquídea, que eu gosto muito dessa espécie de orquídea, né? Ela dá um cacho muito lindo, essa aqui. Acho que ela é pink, não lembro exatamente, mas pela cor, né, das folhas, já demonstra que ela é uma orquídea de cor forte. E esperando, né, o que vai acontecer. Ah, essa daqui, lembrando que ela está plantada em caco de telhas. Ou seja, pode ser caco também de tijolinho, né? Não tijolinho de barro, né? É o mesmo material da telha. Então, tá aí, né? Eu coloco a água aqui, ela fica úmida lá embaixo. E a parte do meio seca e está dando esse resultado que eu acho que está dando muito certo. Tá bom, pessoal? Eu não poderia deixar de mostrar essa também. Só que essa aqui, ó, as raízes deu uma ressecada, mas depois elas, né, decidiu, ó. E ficou encostada na parede, então ela perdeu um pouco do crescimento. Eu acredito que ela vai bifocar depois que aconteceu isso. Aqui também está vindo outra. E observe que lá embaixo tem outra também, embaixo dessa daqui que bifocou. Só que pra não ressecar assim em cima, eu recomendo colocar esfagno por cima. Porque essa aqui, acho que eu precisei de tirar, né? Tá isso daí. Eu recomendo colocar esfagno por cima, que o esfagno ajuda bastante. Não deixa as raízes ressecarem. É que aqui o nosso espaço é muito quente, muito vento. E acontece que ela termina ressecando e às vezes até perdemos a raiz, né? Mas essa daqui já tem bastante tempo que ela está plantada nesse vaso. Olha como é que está as raízes lá na pedra. Do lado, aqui no cantinho do vaso. Tá bem desenvolvido. Só que essa também não floresceu ainda esse ano, né? Não sei o que que faltou pra ela. Que ela tá aí com bastante raízes nova. Folha nova. Mas não quis florescer ainda. Ela floresceu ano passado. E ela ficou também bem... Ela ficou bem debilitada quando veio raízes novas da outra vez que ela floresceu. E aí, depois eu consegui fazer ela desenvolver de novo. Eu acho que ela até estava vindo uma arte floral aqui. E depois, por algum motivo, ela desistiu, né? Pelo tempo que tá aí, né? Esse brotinho aí, eu acho que era uma arte floral. E ela terminou desistindo. Então, é isso daí, pessoal. Eu quero agradecer cada um dos inscritos do canal. Quem não se inscreveu, possa estar escrevendo. E possa estar nos ajudando aí. Tá desenvolvendo o nosso canal. Já tá com mais de 4.500 ou 4.600. Não sei exatamente. Inscrito no canal. Não sei o que é o nosso canal. Esses dias, eu não filmei... Não fiz vídeo. Porque... Devido à correria. Mas, na medida do que eu consigo, eu vou fazendo. Eu tô mostrando aqui também, ó. A minha arte da... Da... Domélia. Eu tô adquirindo experiência com essa planta. Eu observei que as folhas vêm daqui da haste, né? Que é uma flor modificada. Ela modifica a cor, né? E essa aqui tava bem vermelhinha quando chegou pra mim aqui há uns 3 meses. E agora, ela tá modificando aqui, ó. Mas, eu ainda tô tentando descobrir como fazer o replante dessa planta. Mas, ela continua lindona. Acho que vai dar muito certo. Então, pessoal. Até o próximo vídeo, né? Comenta, compartilha o vídeo, dá um like. Pra que nós possamos interagir melhor com vocês. E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E a família de cada um de vocês. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.